Eu já fiz muitos vídeos de evolução aqui no canal, e muitos deles foram muito bem recebidos por vocês. Fiz até vídeos que nem mesmo vocês esperavam. Mas hoje eu quero fazer aqui a evolução dos inimigos do Godzilla, dos vilões de 1954 até 2021. Por essa vocês não esperavam. Vamos ver todos os vilões nesse vídeo. E se você é novo aqui e chegou aqui por causa desse vídeo, não esqueça de ver os outros vídeos do canal. Lembrando que tem dois vídeos por dia, todo dia, ok? Então acesse o canal e não perca. Vamos começar então com Anguirus. No caso, 1955, né? Logo após o surgimento do Godzilla, um ano depois, Anguirus surge como o primeiro vilão. O início, e é exatamente esse vilão aqui. Nós não estamos falando de Anguirus de Singular Point, ok? Estamos falando do Anguirus de 1955. Por que que o Anguirus de 1955 tem o joelho dobrado? Ele é inclinado aí pro chão por conta da sua roupa, da roupa que ele utilizava. Na época não tinha CGI, no caso o CGI era o clássico, que era praticamente maquiagem, etc. Então, nós temos aí o Anguirus reclinado. Agora estamos com Shouagdora, 1964. Praticamente nove anos depois do último vilão, que é o Anguirus. Lembrando que demorava um certo tempo também para produzir os filmes do Godzilla. Shouagdora surgiu em 1964 com a sua beleza maravilhinda. Novamente com uma roupa aí, algum vestido como ele. Muito lindo, muito bonito, bem bonito, bem brilhante, bem cabeçudo. Ghidorah, o seu vilão clássico do Godzilla. Kamakuras, em 1967, surgiu nos cinemas com o maravilhoso insetão que ele é, meus amigos. Trouxeram o Kamakuras e olha só a diferença. Do primeiro até o terceiro, os vilões mudaram drasticamente. Isso é muito legal e insano. Logo após Kamakuras, nós temos Shouagai-gan com uma diferença aí de cinco anos de um para o outro. Shouagai-gan surgiu em 1972 com esse maravilhoso modelo aqui, lindão. Eu acho que é um dos vilões mais bonitinhos do Godzilla, é o Gai-gan, certo? É bem bonito, bem legal, brilhante a ideia de colocarem uma criatura com garras do espaço, por assim dizer. E lindo e maravilhoso. Gai-gan é bonito demais. Agora, a época dos mechas, 1964, depois de dois anos do Gai-gan. Está aqui Shoua Mecha-Godzilla. Um vilão, fera? Sim, um vilão. Shoua Mecha-Godzilla foi o primeiro vilão mecha que o Godzilla enfrentou. É muito brilhante ter o Shoua Mecha-Godzilla nessa época. E é muito legal ver que ele está aqui no jogo também. Lembrando que ele recebeu um update, no caso, ele chegou ao jogo, né? É recentemente, entre aspas, né? Porque a maioria dos cajus que estão aqui com modelos novos, etc. São todos recentes. Baiolante 1989, o início do CGI aí do cinema, né? Começou mais ou menos com o Mecha-Godzilla. Daí agora trouxeram a Baiolante aí com muita vida e vigor no filme dela. É muito legal ver a Baiolante enfrentando o Godzilla. Uma pena que em Kaju Universe nós temos um modelo antigo. Mas é um ótimo vilão e tenho certeza que pode ser que volte ao cinema recentemente. Acho que seria bem legal e bonito ver a Baiolante atualmente no cinema. Nós temos Heisei Ghidorah, a volta do Ghidorah. Nós passamos aqui pelo Ghidorah antigo. Agora já vamos para o mais novo aqui, certo? Onde esse Ghidorah é um grande vilão, quase o dobro de tamanho do antigo. E é brilhante ver o Ghidorah presente. E é obviamente que nós vamos ver o Ghidorah na lista mais pra frente de novo. Porque temos vários Ghidorahs. O que foi um vilão bem aprovado pela fan-made do Godzilla. O Ghidorah é um vilão clássico de 1991, no caso Heisei Ghidorah. Um ano depois surgiu a Batra. Fera, a Batra é uma vilã? Sim, uma vilã, óbvio. Enflitou o Godzilla aí, bonitamente, tentou destruir a humanidade. A Batra é maravilhosa, bonitinha. Não é a Mothra, é a Batra, tá? Então entendam essa diferença. Não é a Mothra, ok? A Mothra é do bem, é uma deusa, é bonita demais. Agora, Destroya, 1995, três anos após a Batra vir. As lutas, vir as guerras, temos Destroya com esse maravilhoso modelo. Essa maravilhosa CGI dele aí. Um dos maiores vilões, o vilão mais forte. Por alguns, né? O vilão mais forte do Godzilla. Destroya destruindo tudo. Trazendo destruição total ao mundo. Por isso que o nome dele é Destroya. De destruição. E por último, nos anos 2000, Mega Gyros enfrentou o Godzilla. Olha só, o Mega Gyros aí, que está aqui bonitamente, enfrentou o Godzilla. É um vilão aí recente, mais um insetão aí no mundo do Godzilla. E olha só a diferença, Alcateia, do mais antigo ao mais atual. É brilhante, mas a lista não acabou aqui. A gente vai pra segunda parte agora, que tem os vilões mais atuais ainda. Então vamos para lá, podem trocar os seus personagens e no estralar de dedos vocês vão ver os novos vilões. Após a geração 2000. Agora estamos os vilões mais atuais. Depois de 14 anos, ressurge Godzilla. É estranho ver uma diferença tão grande de tempo assim. Mas depois de tanto tempo, surge outros filmes do Godzilla. Agora com Godzilla 2014. Onde os vilões do filme, os principais vilões do filme, são os Mutos. Nós temos aí o Mutomacho, em 2014. E a Mutofêmea. São a dupla de vilões aí, que enfrentam o Godzilla. Um filme épico, uma batalha maravilhosa. Uma guerra de dança. Enfim, é brilhante o filme de 2014. Adoro demais, Alcateia. É muito legal ver o Mutomacho enfrentando o Godzilla. Pena que o Mutomacho ainda não sofreu o remodel. Mas em breve chegará o remodel dele. Eu tenho fé disso. Mas a Mutofêmea já está remodelada. Na minha opinião, é um dos modelos mais bonitos do jogo. Ficando entre os três melhores modelos do jogo. É muito lindo. A Mutofêmea é muito bem construída. Nem parece Roblox, como a galera fala. Temos agora Monster Zero, em 2019. A atualização mais recente do jogo. Esse maravilhoso Kaiju, que também está muito realista. Muito bem detalhado. Alcateia, adorei demais. Ele ficou muito bonito mesmo. Vale muito a pena jogar com ele e comprar ele. Apesar dele ser bem caro, né Alcateia? Monster Zero aí é maravilhoso. E está no jogo em peso. A atualização será na virada, caso você não tenha lembrado aí. É brilhante e é um dos melhores vilões mesmo. Eu acho que a época mais atual do MonsterVerse, que é Muto, Ghidorah e Mechagodzilla, é brilhante. E o último vilão mais recente de todos. Desconsiderando, óbvio, os SP, né? De Singular Point, porque não saíram ainda no jogo. Nós temos aqui Mechagodzilla. O vilão mais recente dos filmes do Godzilla. Mechagodzilla enfrentando o Kong e o Godzilla. Nós colocamos ele aqui, porque ele enfrentou o Godzilla também. Então nós vamos colocá-lo aqui na nossa lista. Está aqui Mechagodzilla, mais recente de todos, né? Na sua opinião... Nossa, todo mundo sumiu. O que é isso, Roblox? Para de me bugar, mano. Na sua opinião, qual você acha que será o próximo vilão de Godzilla? Quem você acha que o Godzilla irá enfrentar? Comente aí, não deixe, não saia desse vídeo sem comentar, porque a opinião de vocês vale ouro. Eu acho que vão trazer a vida a um filme clássico, mas eu não tenho certeza ainda. Pode ser que tragam alguma coisa sensacional para a gente. Que é depois do Ghidorah, depois dos Bolts e depois do Mechagodzilla, tem que vir uma coisa mais épica ainda. Então é isso aí. Esse foi o segundo vídeo de hoje, ou o primeiro, se eu não me engano. Muito obrigado a você que assistiu. Se você gostou, compartilhe ele com os seus amigos. E eu te espero amanhã no mesmo horário para mais dois vídeos. Acesse o meu canal de Minecraft que está na descrição. Clica nos vídeos que estão aparecendo aí na tela e acesse os outros vídeos do canal. Um forte abraço e até mais. Obrigado. Valeu. Tchau. 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 Tchau.